Olá pessoal, meu nome é Daniel. Vamos ver aí agora o que eu tenho a dizer sobre o filme A Morte do Demônio Ascensão, de 2023, sem spoilers. O filme no inglês é chamado de The Evil Dead, que arremete para o nome da primeira obra. Esse filme atual é um remake dessa obra clássica aí, que eu ainda não assisti, mas já está na lista. O roteiro do filme é bom e não te deixará boiando no filme. Também a cronologia, o tempo do filme, praticamente o filme se passa em uma noite. Então, graças a essa não extensão da cronologia do filme, o roteiro fica bem amarrado. Podemos dizer que o filme se apoia tanto no roteiro como também no gore, nas cenas violentas e explicitamente violentas. A primeira cena violenta é a mais impactante e depois o filme vai trazendo as próximas cenas violentas de forma mais subentendida, não tão explícita. O filme despertou emoções? Bom, teve um momento lá do filme, acho que em vários, dois, mais de um momento, que eu estava com os ombros ali enrijecidos, endurecidos, né? Tipo como se estivesse nervoso, né? E aí teve até o momento que eu dei uma mexida nos ombros assim, mas o filme te deixa bem nervoso em algumas situações. E isso é bom. Sentir essas emoções, reações assistindo um filme é interessante. Uma coisa interessante que, pelo que eu, até onde eu pude observar, o primeiro filme do The Evil Dead, apesar de ser um filme de terror, ele tem uma pegada humorística, né? De comédia. E esse filme também tem um dedinho de comédia nesse filme. Então, você vai ter ali um alívio cômico enquanto está assistindo, e você percebe que esse alívio cômico, apesar de dar alguma graça, né? Até o pessoal na sala deu risada, ele, você pensa, é, realmente poderia ter acontecido dessa forma. É um filme bem divertido, sim, de assistir. Dá vontade de sair da sala, de dropar o filme? Negativo, eu não tenho nenhum problema com filmes de terror, só mesmo se a pessoa achar que as cenas estão muito violentas e ela poder querer sair da sala, aí sim. Verei lacração nesse filme? A lacração moderna atual? Se há alguma lacração nesse filme, ela foi inserida como deveria ser inserida todas as outras lacrações, né? Como personagens ou pessoas que estão ali representando um papel, mas não pelo fato de ser parte de um checklist da militância que tem que ser ticado e colocado ou transformado qualquer pessoa ali aleatoriamente num representante de uma etnia ou de um grupo. Mas eles já estão ali como parte da sociedade, como no seu dia a dia, que você vai na escola ou no seu trabalho, na convivência ali com clientes, né? Você já observa essa presença de todos esses grupos identitários e raças, né? Então o filme traz dessa forma também. Estão ali, não estão lacrando, não estão falando nada, não estão fazendo nenhum discurso, estão ali como personagens do filme e você pode perceber ou não, tanto faz. A nota que eu dou para esse filme é nota 7, você pode assistir ele sem medo aí que vai valer a pena e também vai despertar o interesse em assistir a obra clássica. Porque se fizer um remake é porque o clássico é muito bom. Então, para você que chegou até aqui, deixa aí o seu like, como que você está, comenta aí, manda um emoji aí nos comentários e por último, considere se inscrever no canal. Existe alguma curiosidade envolvendo esse filme? Esse filme, ele teve um marketing bem feito e por isso está dando um público interessado atrás desse filme. A curiosidade ficaria por conta da veiculação do marketing, que é semelhante ao do filme Terrifier, onde havia relatos de pessoas passando mal durante o filme, vomitando na sala. Ainda bem que ninguém vomitou na sala, senão tem que limpar isso aí depois. Mas isso mostrou uma certa repetição dessa chamada de marketing. Parece que ela surtiu efeito e os marqueteiros usam ela novamente. Mas não que isso aconteça, porque de fato eu não ouvi, depois que o filme começou a passar no Brasil, tanto Terrifier como The Evil Dead, relatos de pessoas vomitando ou passando mal nas salas. Então, isso daí é só marketing, praticamente. Então, por que você deve assistir aí a morte do demônio aí? Bom, é um filme bem feito, o cenário é bonito do filme, é um filme acima da média do que vem sendo produzido. Estão aparecendo alguns filmes bons agora. É legal assistir com amigos e é praticamente isso aí que eu tenho a dizer sobre a minha experiência. E assistir esse filme.